Na Na E Na Na E Cantava pra sinhazinha, dormia ao luê Pra ir pra debaixo do pé de café Fazer canjerê, Na Na E Na Na E, Na 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 E Na Na E, Na 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 E Na Na E, Na 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 E Como uma nirvana, na na jangana Como uma nirvana, na na jangana, na na e Na Na E, Na 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 E, Na 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 E Na Na E, Na 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 E Como uma nirvana, na na jangana Como uma nirvana, na na jangana, na na e Se, se assim acordasse, antes de Nanáê chegar E começasse a chorar, senhor mandava marrar Nanáê e chibatar Nanáê Nanáê, Nananáiana, Nanáê do bebê Nanáê, Nananáiana, como uma irmã Nanájangana Mas Nanáê, Nananáiana, como uma irmã Nanájangana Mas Nanáê, se incorporava de Nanã E não sentia a pancada doer Nanáê Nanáê, Nananáiana, Nanáê, Nananáê Nanáê, Nananáiana, como uma irmã Nanájangana Nanáê, Nananáiana, como uma irmã Nanájangana Nanáê, Nananáiana, Nanáê, Nananáiana, como uma irmã Nanájangana Como uma amirvana da jangana, na-na-ê Cinha-cinha, ninada, embalada No cantar da negrotina, na-na-ê Erdou todo o seu ser Hoje em noite de luana, é cinha-cinha Quem vai dançar na mujunga, na-na-na-ê Na-na-ê, na-na-na-ê, na-na-ê Na-na-ê, na-na-na-yana Como uma amirvana da jangana Como uma amirvana da jangana, na-na-ê Na-na-ê, na-na-na-yana, na-na-ê Na-na-ê, na-na-na-yana Como uma amirvana da jangana Como uma amirvana da jangana, na-na-ê Na-na-ê, na-na-na-yana, na-na-ê Ed Na na-e Na na-ya-na Humo-ma-ni-ma Nanan-yang-ga-na Humo-ma-ni-ma Nanan-yang-ga-na-na-e O-o Cl honorable E na na-ya-na-ka-na-na-na-e Ed öglich D achter Continua No O Rese Curry D